olá galera estamos aqui com mais um vídeo agora é um sepultamento é um pouquinho diferente do dos vídeos anterior então pessoal esse aqui ó abaixo do nível do solo geralmente a sepultura sempre geralmente tem um em cima ó o visível é sempre o de cima mas quando o de cima tem menos de cinco anos ou menos de três anos que não pode ser mexido aí é feito todo esse trabalho aqui ó retirado essa frente toda quebrada a parede e feito sepultamento a parte de baixo muitos cemitérios não fazem mais só faz do nível do solo pra cima e vai duas gavetas três gavetas pra cima olha aqui a gente ainda faz mais uma uma pra baixo mas também é só o último caso quando não tem jeito mesmo que o de cima não dá pra mexer então galera se inscreve no canal deixa seu like e até o próximo vídeo segue a gente no instagram covelo021